Quando o vento bater forte e te faltar a coragem, droga o joelho no chão e fale com Deus com vontade. Que você isole a mentira, fale somente a verdade, devagar se vai o longe com a sua capacidade. Diga não para o orgulho, chame pra ser a humildade, faça o serviço completo, não faça pela metade. Na vida só faça o bem, se esqueça da maldade. Seja pulo, seja humilde, não mande com falsidade. Amém.